Quando a gente bate o olho nesse 37, uma coisa logo de cara chama a atenção, que é essa curvatura apical, bastante abrupta na raiz distal. No entanto, deixei até a enquete aqui no Instagram, nos stories, para ver qual seria a percepção de vocês a respeito de qual seria o maior desafio no momento de fazer a endonecidente. Seria trabalhar nessa mesial, seria trabalhar nessa distal. No primeiro momento, a impressão que eu tive é que eu teria muito mais trabalho e encontrar muito mais pedreira, mais desafio nessa distal. No entanto, no momento em que clinicamente eu sentei para fazer os testes, para fazer o planejamento clínico de como seria a abertura, como seria o acesso a esse dente e posteriormente o preparo dos canais, eu me deparei com um detalhe extremamente, aliás, dois detalhes extremamente importantes. Um, que esse paciente ele tinha uma limitação de abertura bucal, bastante acentuada. E segundo ponto, que esse dente se encontrava com uma bela de uma inclinação para distal, bastante desafiadora mesmo, o que acabou tornando muito mais difícil conseguir conduzir o preparo dos canais mesiais, certo? Isso por conta então do acesso, lidar com a curvatura abrupta na porção apical do canal distal foi muito mais, logicamente, usando de estratégia também para isso. A gente já conversou aqui, vai conversar outras vezes. Inclusive, é agora no dia 5 de outubro, às 7h30 da noite, a gente vai ter um Indolobbers Webinar para conversar a respeito de preparo em canais calcificados, com curvatura e a participação é 100% gratuita. Na descrição aqui desse vídeo, você pode procurar o link lá e garantir já a sua participação. Então, para manejar esse tipo de coisa, a gente vai conversar mais profundamente lá. Mas, sabendo as estratégias, então, que a gente vai conversar dia 5, conhecendo as ferramentas, sabendo como que a gente pode manejar aquilo ali, conseguir ultrapassar, conseguir manejar essa curvatura apical abrupta, foi muito mais tranquilo do que manejar a questão do difícil o acesso à embocadura ali na raiz mesial desse dente 37, tá? Por conta dessa inclinação, por conta, se a gente pegar numa radiografia interproximal desse caso, dá para ver o tanto que existe, assim, já, né, de uma curvatura, um acesso que seria, se esse dente estivesse numa angulação, numa inclinação usual, ele já teria que ter os primeiros instrumentos com o acesso vindo de distal para mesial, certo? Por conta aí dessa projeção de dentina na embocadura ali da mesial. E se a gente somar isso, a limitação de abertura de boca desse paciente, a inclinação distal dessa coroa clínica do mesmo, da posição desse dente narcada, então o acesso às canais mesiais foi bem difícil, que dificultou aí, logicamente, né, tornou preparo, todos os detalhes se tratavam de um canal longo, 24 milímetros, então tornou cada um dos passos subsequentes aí de preparo-oberturação bastante desafiadores, tá? Então, por incrível que pareça, a gente bater no olho na radiografia inicial, claro que é esperado um desafio por conta aí de diatresia de canal, por conta de curvatura, canais mais longos, mas enfim, o maior desafio ficou por conta aí de acesso, pela limitação de abertura e também pelo posicionamento aí, angulação distalizada desse dente, então a gente teve que trabalhar bastante no sentido de fazer um desgaste de curvatura dessa mesial, tá? Pra conseguir o melhor acesso possível aos canais, trabalhar com instrumentos, né, instrumentos com tratamento térmico que permitem, né, a gente ainda mais diminuindo a temperatura desses instrumentos, seja usando uma gase com álcool, seja usando um endoice pra reduzir a temperatura, a gente consegue fazer uma pré-curvatura ainda mais acentuada desses instrumentos que permitem um melhor ângulo de inserção, especialmente os primeiros instrumentos, né, que vão permitir que a gente sequer realize o desgaste anti-curvatura e amenize, então, essa primeira interferência que seria do instrumento pra daí sim a gente ter maior liberdade nessa região de embocadura, em terço cervical, pra daí sim encarar os desafios que viriam adiante, né, em terço médio e terço apical dessa mesial, tá certo? Então, vale muito a pena, assim, no planejamento, às vezes a gente bate o olho e pode, né, não ter considerado todos os itens aí, as variáveis que influenciariam depois o seu desafio ali clínico na hora de atender o paciente, tá certo? Então, não esquece, aproveita, que a gente vai conversar muito mais aprofundado a respeito de preparo, especialmente manejo de canais atrésicos, como é que a sua obturação, como é que você evita da sua obturação ficar quente, do seu preparo ficar quente, num caso que tem um desafio maior, por exemplo, como esse, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, garante já a sua participação e a gente se vê dia 5 de outubro, às 7h30 da noite.